Neste vídeo eu vou mostrar para vocês os 5 melhores smartwatches custo-benefício, na minha opinião, que eu compraria no AliExpress no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal. Assim eu vou tentar testar outros smartwatches e vamos lá. Eu vou falar um pequeno resumo sobre cada um desses modelos. Olha a diferença dos smartwatches. Todos esses modelos têm alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com esses smartwatches. É só conectar no Bluetooth do smartphone. Caso você queira saber mais detalhes, veja os vídeos review completo desses modelos no canal Mozuka. Este é o smartwatch Zblaze GTS 3 Pro. Eu achei um pouco simples o material da tela e também o material da pulseira em comparação com os outros modelos. Mas eu achei o smartwatch confortável no pulso e também achei bonito o design deste modelo. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Ele tem uma tela de 1.97 polegadas AMOLED. Eu achei bom o brilho da tela, o touch funciona bem. Ele tem um botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. Ele conta com algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Fit Cloud Pro. Este modelo tem Bluetooth 5.2, tem IP68 resistente à água e sobre a bateria, ele tem 260 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias. Depende bastante do uso. Olha os detalhes do menu. Ele tem várias opções. Tem controlador de música, tem cronômetro. Aqui em alarme você não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Você precisa selecionar no aplicativo. Ele tem calculadora, tem calendário. São esses alguns detalhes deste modelo. Eu achei bom o custo-benefício deste smartwatch. Já este é o smartwatch Zblaze Ares 3 Pro. Um dos melhores da marca que eu já testei. O material da tela e o material da pulseira eu achei melhor em comparação com este modelo. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Eu também achei o smartwatch confortável no pulso. Achei bonito o design deste modelo. Ele tem uma tela de 1.43 polegadas AMOLED. Também achei bom o brilho da tela. O touch funciona bem. Ele tem um botão para você travar ou destravar. E tem um botão que abre direto na aba de menu. E se você segurar por alguns segundos, ele vai abrir na aba do controlador de música. E se você quiser, você pode editar essas funções deste botão aqui no menu de configurações. Eu achei legal essa opção deste modelo. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo FitCloud Pro. Conta com o Bluetooth 5.2, tem IP68 resistente à água. E sobre a bateria, ele tem 400 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias. Depende bastante do uso. Olha os detalhes do menu. Ele tem várias opções. Tem calculadora, tem controlador de música. E aqui em alarme, você também não consegue mudar o horário do alarme direto no smartwatch. Você precisa mudar no aplicativo. Este é um dos melhores da marca que eu já testei. Já este é o modelo Zblaze Vibe 7 Pro. O material da tela é melhor em comparação com os outros smartwatches que eu falei para vocês. Também achei bom o material da pulseira. Olha os detalhes do smartwatch. Se você quiser, você também pode trocar a pulseira. Ele tem um botão para você destravar. E depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. E ele tem um botão para voltar. E quando está na tela do mostrador de relógio, se você apertar no botão de novo, ele vai desligar a tela. Este modelo tem Bluetooth 5.1. Tem 3 ATM resistente à água. E sobre a bateria, ele conta com 400 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias. Depende bastante do uso. Ele tem a opção para você deixar a tela sempre ligada. O modelo Zblaze Ares 3 Pro também tem esta opção. Olha os detalhes do menu deste smartwatch. Eu achei que ele não tem muitas opções no menu. Igual o modelo Zblaze Ares 3 Pro. E aqui, em alarme, você também não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo FitCloud Pro. Já este é um dos melhores smartwatches da marca Halo que eu já testei. Este é o modelo Halo Solar Plus RT3. Material de qualidade na tela e também na pulseira. Se você quiser, você também pode trocar a pulseira. Ele tem uma tela de 1.43 polegadas AMOLED. Olha os detalhes do brilho da tela. Eu achei bom. O touch também funciona bem. Ele tem um botão para você destravar. E depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. E ele tem um botão que abre direto na aba de esportes. Você também consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão. É só girar aqui no botão. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Este modelo é compatível com o aplicativo Halo Fan. Outro destaque deste smartwatch é o Bluetooth. Ele conta com o Bluetooth 5.3. Tem 280 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias. Depende bastante do uso. Ele conta com o IP68 resistente à água. Tem várias opções aqui no menu. Tem calculadora, controlador de música. E aqui em alarme você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Eu achei legal essa opção deste modelo. E são esses alguns detalhes deste smartwatch. Já este é o smartwatch Halo Watch R8. Material de qualidade na tela. Achei melhor em comparação com o modelo Halo Solar Plus RT3. Também achei bonito o design do smartwatch. Ele tem várias opções de ajuste. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. E sobre a tela, ele tem uma tela de 1.43 polegadas AMOLED 60 Hz. Achei bom o brilho da tela. O touch funciona muito bem. Ele também tem a opção para você deixar a tela sempre ligado. Conta com Bluetooth 5.3. Tem 3 ATM resistente à água. E sobre a bateria, ele tem 300 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias. Vai depender bastante do uso. Ele tem um botão para você destravar. E depois que a tela já estiver ligada, se você apertar no botão de novo, ele vai abrir na aba de menu. Tem um botão que abre direto na aba de esportes. E tem um botão para voltar. E quando está na tela do mostrador de relógio, se você apertar no botão de novo, ele vai desligar a tela. E você também consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão. É só girar aqui no botão. Ele tem algumas opções que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções. Você pode baixar no aplicativo. Este modelo é compatível com o aplicativo Halo Watch. Ele tem várias opções aqui no menu. Um dos mais completos da marca que eu já testei. E aqui em alarme, você também consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Tem controlador de música. Tem cronômetro. Tem calculadora. Tem calendário. Tem várias opções. Este é um dos melhores smartwatches da marca que eu já testei. E são mais algumas diferenças entre eles. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Eu achei os dois smartwatches da marca Halo os melhores da marca que eu já testei. Já o modelo Zblaze GTS 3 Pro eu achei bom, custo-benefício. Ele é mais barato em comparação com os outros smartwatches da marca no momento que eu estou gravando este vídeo. O modelo Zblaze Ares 3 Pro, na minha opinião, é um dos melhores smartwatches da marca que eu já testei. Comenta aí o que você achou destes modelos. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E conforme eu for testando novos smartwatches, eu vou atualizando este vídeo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.